Música Eu e o Homero, que a gente começou a estudar, a gente tava já querendo morar no exterior. A gente podia ir pra algum lugar na Europa, porque os Estados Unidos estavam naquela época meio badalada. No Canadá, a gente tinha aquela dificuldade de valores e não podia trabalhar enquanto se estuda. Na Austrália tinha um valor muito alto pra passagem. A gente falou, pô, por que não Irlanda? A gente procurando em Londres e o pessoal começou pra gente assim, ah, você já olhou Irlanda? A gente começou a pesquisar, pesquisar e, pô, viu que era barato, viu que era um lugar que valia a pena. Ainda tinha um benefício que acho que poucos lugares tem, que você pode estudar seis meses e durante seis meses de período de férias você pode trabalhar full time. A gente começou, nesse mesmo momento que a gente começou a juntar a informação, a gente meio que começou a juntar também tudo online. Que foi também o início de tudo do E-Dublin, né? Começou a escrever, escrever e montou um blog pra isso. Falei, vamos criar esse blog. E-Dublin-whatever.blogspot Montou, começou a juntar a informação e a informação. E a gente, na verdade, percebeu que a gente começou a virar um blog, uma coisa pra leitores mesmo, mais do que nosso próprio repositório. Quando, em julho, mais ou menos, quando a gente começou a comentar sobre agências, a gente começou a ter retorno de pessoas, por exemplo, Pô, Edu, eu vi que você falou aqui da agência tal e eu quero falar com eles e, como você acha que vale a pena mesmo? A gente começou a levar isso como uma coisa séria, assim, desde 2009, assim, no começo de 2009 foi quando virou uma coisa mais séria, de Vamos começar a cuidar disso com mais carinho, começar a responder a todo mundo que mandou pergunta. E é bem legal que começou a ganhar audiência, ganhar pessoal mais fidelizado, pessoal começou a dar credibilidade e hoje, assim, a gente tá num patamar, assim, lógico que a gente tem sempre muito a crescer, tem muito a mudar, a melhorar, mas a gente tem um grupo de leitores que são muito fidelizados, é bem legal isso. Acho que esse é um mérito, assim, do E-Dublin hoje. Bom, o meu cotidiano é um pouco diferente dos brasileiros, em geral, que estão aqui, porque o pessoal geralmente tem uma carga de trabalho diferente da minha, porque eles trabalham em trabalhos part-time, ou o que eles falam sobre emprego, que na verdade aqui não é sobre emprego, porque vive-se muito bem, né, com um trabalho desse. Então, o que acontece? Eu acordo às oito e poucos da manhã e aí, nove horas eu vou pro escritório, trabalho até seis, se tudo estiver bem, se não estiver bem, fica até um pouco mais tarde, não ganha horários por isso e tem que fazer, tem que acontecer. E aí, à noite, a gente acostuma a ir pra pubs, vai pra... porque aqui não paga pra entrar na maioria dos pubs, assim como talvez em Londres, não se paga pra entrar. Então, você vai, às vezes, é só pra curtir uma música, no máximo tomar uma pint, que nunca é uma pint, mas tudo bem. Bom, aqui é o Siphon's Green, que eu acho que é um dos parques mais bonitos da Irlanda, de dublin, verdade. O bacana é que aqui, assim, é bem tranquilo, parece que você está no meio do centro, mas quando você entra aqui, fica tudo calmo, assim, você pode subir os passos, é bem gostoso, eu acho que vale a pena dar uma passada aqui sempre que você está andando, meio que pra sair desse clima urbano um pouco. Tem uma coisa, curiosidade, que o pessoal comenta muito daqui, que é a Irlanda tem até uma música que fala que a Irlanda tem os 13 tons de verde. Eu acho que, assim, tem muito verde aqui, é absurdo, se você começa a viajar pra fora da Irlanda, assim, você vê muito verde, e aquele verde forte, assim, parece coisa de Photoshop, assim, que você aumentou a saturação. E é porque, na verdade, é uma área que chove muito, na verdade, a Irlanda chove muito, chove uma média de 280 dias por ano. Quando a Rainha Vitória, o marido da Rainha Vitória morreu, eles pintaram as portas de preto em Londres, e aí, como o Irlandês tinha que, sabe, pirra com a Inglaterra, eles pintaram todas as portas de colorido, pra não vir que ia, claro, contra você. Eu acho que você vê muito pais de londeses aqui, de senhores, que seriam nossos avós, ou nossos pais no Brasil, que ainda tem essa rixa bem forte, assim, eles ainda falam, é, senhor, você gosta de Londres, você tá falando de Inglaterra? É, tem muita gente aqui que, apesar de estar morando no exterior, continua morando numa ilha do Brasil aqui. Continua convivendo com o brasileiro, continua saindo só com o brasileiro, falando em português. E se você quiser viver aqui, só falando em português, você consegue. Mas, lógico que, muita gente, é, tenta vir aqui com esse intuito de aprender inglês, e tenta sair um pouco desse nicho, que foi o que eu fiz, que é o ideal, o que é adequado, é você tentar, meio que, arrumar flatmates, ou tentar sair um pouco desse meio. Eu demorei, é, um ano, pra falar a verdade, um ano pra ter um amigo irlandês. Porque, acho que, europeu no geral, eles não tem uma fácil, eles não ficam amigos tão próximos, assim, de vocês, no começo. Você se aproxima deles, eles, ah, legal, bacana, você, meu colega, tudo bem. No máximo, você vai sair com ele umas, algumas vezes à noite, até que chega um momento que eles começam a, meio que, se abrir, confiar em você mais. Brasileiro, não, brasileiro, chega no primeiro dos dois meses, pô, e aí, vamos fazer festa, vamos fazer festa, e aí, legal, legal, legal. Todo mundo é amigo, tudo é incrível. Só que aí, a hora que você passa um mês, passa dois meses, o cara arruma uma vida dele, tchau, amigo, assim, nunca mais soubeu o cara. Mas, é, europeu não. Então, assim, depois desse um ano, que eu fiz amigos europeus, são caras que eu falo, pô, esse cara eu posso confiar nele, é um cara que, ele vem, pedir ajuda pra mim, eu vou pedir ajuda pra ele. Isso é legal, assim, você começa a criar um vínculo fora, sair dessa, dessa ilha, Brasil. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.